Nós não valemos nada, mas quem paga é você Nós não valemos nada, mas quem paga é você Vou investigar meus amigos pra quê? Eu vou investigar meus amigos pra quê? Você não tá entendendo, aqui não tem culpado Esse é o conselho de ética do Senado Já vivi sem mandato, eu sei porque já vi A ética de fora é diferente da daqui Não investigo tucanos, petistas também não Acima dos partidos todo mundo é irmão Um dia a gente briga, no outro já não sei O Collor, por exemplo, é amigo do Sanei, rapaz! Então por favor vá! Quero ver o senador sofrer Só pra deixar de ser ruim Vocês não podem afrontar e humilhar A opinião pública assim Mas é inocente demais, criatura